Ele foi o baterista do Nirvana, uma das principais bandas que revolucionou o cenário fonográfico no início da década de 90. Conseguiu desvincular sua imagem da antiga banda e provou para o mundo que também é um ótimo guitarrista e vocalista. Seguindo em frente e fazendo sucesso com a banda Foo Fighters, deu seus primeiros passos através do punk rock e hoje em dia é uma das maiores personalidades em termos de musicalidade, humildade e carisma na história do rock. É claro que eu estou falando de Dave Grohl, que é o tema de mais um episódio do quadro Rock Hero. Dave Erick Grohl, nascido em 14 de janeiro de 1969 na cidade de Warren, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Seu sobrenome já entrega sua descendência alemã, mas também tem uma mistura de irlandês e eslováquio. Ainda criança, sua família se mudou para a cidade de Springfield, na Virgínia, e não, não é a mesma Springfield dos Simpsons. É mesmo, é? Quando completou 7 anos de idade, seus pais se divorciaram e ele passou a morar com a mãe no começo de sua adolescência, mais ou menos aos 12 anos de idade. Bom, então ele passou a frequentar aulas de violão e com pouco tempo começou a aprender sozinho, sendo autodidata. Foi nessa época também que despertou o interesse em montar uma banda, então começou a fazer alguns ensaios com seus amigos da época. Eis que uma personalidade muito importante na sua vida, que foi a sua prima, que era um pouco mais velha, apresentou para ele o punk rock. E assim, sua vida nunca mais seria a mesma. A paixão pela música e pelo lema Faça Você Mesmo incentivou ainda mais a viver de música. Uma das primeiras bandas que ele assistiu a um show, por intermédio de sua prima, foi a Naked Raigun. E, a partir de então, passou a adquirir algumas fanzines de punk rock para saber mais sobre o movimento e o cenário underground da época. Foi no colegial que Dave Groot passou a tocar músicas punks no intercomunicador da escola, já que era vice-presidente de turma. Mas, sua mãe resolveu colocar em um colégio conservador católico, pois Dave estava indo muito mal nas notas e também passou a fumar o cigarinho de artista, se é que vocês me entendem. Sua estadia em um colégio religioso não durou muito tempo. Ele voltou para sua cidade, na Virgínia, e entrou em uma banda para tocar baixo, que logo passou para a bateria, que era sua paixão imediata. Segundo Dave Groot, a bateria também foi outro instrumento que ele aprendeu praticamente sozinho, e teve como maior fonte de inspiração os bateristas John Bohan, do Led Zeppelin, e Neil Peart, do Rush, duas lendas indiscutíveis na história da música. Após passar por algumas bandas sem muito compromisso ou ambições, já com seus 17 anos de idade, ele foi para Washington fazer um teste de baterista para uma banda chamada Screen, que apesar de ser do cenário underground, já tinha alguns anos na estrada e lançado alguns discos. Bom, Dave passou no teste e virou o novo baterista da banda, mesmo mentindo a sua idade, pois haveria problemas em tocar em casas noturnas porque ele ainda não era de maior. Agora sim, ele passou a viver literalmente da música. Na banda Screen, Dave ficou entre 1986 a 1990. Nesse período, fez alguns shows na Europa, chegou a lançar dois álbuns de estúdio, como o No More Censorship, de 1988, e o Fumbler, de 1989. A banda Screen estava, aos poucos, conquistando seu espaço, e Dave Gould mais participativo em termos de composições e até mesmo se arriscando na voz principal de algumas canções. Foi durante as turnês realizadas nos Estados Unidos em que Dave Gould conheceu a banda Melvins, que é considerada uma das grandes responsáveis pelo nascimento do grunge. Ele fez amizade com o vocalista da banda Melvins, o lendário Buzz Osborne, que, por intermédio dele, apresentou uma banda novata que já tinha estreado um álbum de inéditas, no caso, o Nirvana. Um tempo depois, o Screen se desfez e Dave Gould estava na pista e sem banda. Foi daí que ele ligou para Buzz Osborne, pedindo conselhos e indicações, e o mesmo passou o contato de um cara chamado Kurt Cobain, já que o Nirvana também estava precisando de baterista. Foi a partir de então que Dave entrou para o Nirvana, e o resto eu acho que vocês já sabem, né? Bom, acho que o Nirvana dispensa qualquer apresentação. Querendo você ou não, a banda foi uma referência para o cenário musical da década de 90, e claro, o Dave Gould fez parte desse powertrill e foi peça fundamental na banda. Mesmo entrando após o lançamento do primeiro disco, o Bleach, lançado anos antes da sua entrada. Mas Dave talvez foi o elemento X da banda, para por fim estrear, junto com o Nirvana, o supra-sumo do grunge, o famoso disco Nevermind, lançado em 1991. O álbum Nevermind conseguiu sucesso comercial e o Nirvana passou a ser conhecido mundialmente. Durante as turnês, Dave Gould, já integrado na banda, teve mais aberturas para compor. E foi nessas primeiras composições que ele lançou sua primeira demo independente, chamada de Pocket Light, como uma banda pseudônima chamada de Leite. Digamos que aí foi a semente primordial do terceiro disco do Nirvana e da sua futura banda, o Foo Fighters. E por falar em terceiro disco do Nirvana, Dave participou da obra Em Útero, onde mostra um amadurecimento da banda em todos os termos. Muitos dizem que esse é o melhor disco do Nirvana, pois ele é mais completo, mais maduro e foda pra caralho. Bom galera, sobre detalhes do Nirvana, eu já contei isso em uma biografia. O vídeo é um pouco antigo, peço que relevem, mas fica a indicação aqui, já que o foco é o nosso Dave Gould. O Nirvana teve seu fim basicamente após a morte de Kurt Cobain em abril de 1994. E após isso, era praticamente impensável seguir com Nirvana sem o loiro. Então, Dave Gould passou, digamos que, por uma crise existencial. O que ele iria fazer? Ser baterista de uma banda como Pearl Jam ou Red Hot Chili Peppers, que foi muito cogitado na época a entrada dele? Ou seguiria tocando bateria montando um projeto do zero? Bom, eis que, atraído pela própria gravadora do Instinto Nirvana, Dave viu a oportunidade de formar uma banda e dessa vez assumindo a guitarra e vocal com o nome de Foo Fighters. O Foo Fighters é outra banda que dispensa qualquer apresentação. E Dave Gould conseguiu montar uma banda tão grande quanto o próprio Nirvana. E sim, o baterista do Nirvana é o vocalista do Foo Fighters. Parece óbvio explicar isso, mas acredite, ainda tem gente que pensa que são duas pessoas diferentes. Sobre o Foo Fighters, bom, é uma banda sensacional que sim, vou detalhar em uma biografia própria. E tem alguns detalhes da sua vida pessoal, por exemplo, ele já foi casado com uma mulher chamada Jennifer Lay, que se divorciou em 1997 e atualmente está com Jordan Bloom, que mais ou menos lá em meados de 2006 teve seu primeiro filho e até então ele já tem três filhos, frutos dessa união. Dave foi considerado como o terceiro baterista mais rico do mundo, ficando atrás apenas de Ring Star, do Beatles e Phil Collins. Então, tipo, não é pouca coisa, galera. Além disso, ele fez papel de demônio no filme Tinicius D, de Jack Black, lá em 2001. Mas não se ganhe pelo papel de cramunhão que o Dave Grohl fez no filme do Tinicius D, já que ele é um cara muito gente boa e apoia diversas ONGs e diversas ações humanitárias. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não é inscrita, claro, fazemos vídeos toda semana. Críticas, sugestões e observações nos comentários, deixe o like aí para fortalecer a causa e compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Eu vou ficando por aqui, falou e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri